Gostei desse lugar, né? Eu gostei bastante. Caraca, que lugar lindo. Bem, é famoso pelo seu bazar. A última vez que eu vim aqui eu me lembro de ter umas músicas tradicionais, uns negócios de dança também. Nossa, deve ser muito divertido. Eu adoraria ver um pouco disso. Hum, eu reconheço aquilo ali. Bem, você não fuma uns negócios através deles, não? Isso mesmo. Eu já ouvi falar sobre eles. Acho que é rocas, dispositivos tradicionais vindos do centro-leste. Eles mudaram o nome, né? Porque a gente conhece por outro. Bem, eu não posso dizer que eu não sou muito fã disso, mas com todo mundo falando sobre isso, talvez eu experimente um pouco. Bem, vamos deixar essa parte de turismo pra depois. A gente tem que ir pro hotel pra fazer o check-in primeiro, né? E é claro, a gente deveria passar e dar uma olhadinha pra ver como estão as coisas por aí. Olha! Ali! Hum... Vamos lá, Sara! Temos que ir embora! Ok, ok! Estou logo atrás de você! Tá bom, logo atrás de você. Calma, minha filha. Calma. Olá, rapazesas! Como é que vocês estão? De pé, de homem. Vamos aí a mais um episódio de Tracer Daybreak. Nesse episódio, nós finalmente chegamos em Talbot e agora a gente vai ter que dar uma olhada na cidade, começar a resolver nossos probleminhas, pra gente ter um compromisso. Mas até a outra chegar lá, que era chica, ela chega em comitiva, a gente vai pegar algumas missões, fazer as nossas comprinhas, porque sempre vai ter alguma coisinha nova pra gente comprar de textos, de presentes pra alguém, de mantimentos que a gente precisa comer pra ganhar ranking culinário e, é claro, as missões secundárias. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega um oito e pedimos que chamam os amigos e bora se divertir, mas esse texto que já é que aquece o coração, se não for inscrito, aproveita e se inscreve. Bora lá! Ilala! É tão bom ver você, Ferry, né? Como você está indo? Eu tô ótimo. Que bom ver você também, Silita Hala. Hum, então isso deve ser sim. Foi onde eu e o resto dos Krugas ficamos, né? É bom ver você de novo. Hum, o destino tem uma maneira diferenciada de juntar as pessoas, né? Assim. Bem-vindo a Talbot, pra errar todo mundo. Bem, dois quartos então, né? Eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão ficar. Hum, então você está vivendo e estudando Edith agora esses dias, né? Eu estou impressionada. Você cresceu muito. Tem apenas um ano. Não, imagina. Não foi muita coisa, coisa não. É, mas eu ainda tenho muito o que aprender. Hum, e eu sempre tenho que pedir pra Agnes me explicar algumas coisas. Me sinto mal por ela. Ah não, imagina. Tá tudo tranquilo. Eu gosto de ensinar algumas coisinhas pra ela, né? E ela aprende rápido. Que bom ouvir. Mal posso esperar pra ver o que o futuro reserva pra ela. Você é o chefe agora, né? Hum, só tenho certeza de fazer seu trabalho bem e cuidar dela, ó. Ok, vixi. Já deu uma intimada. Já deu uma intimada com os bons tapinhas. É, parece que alguém gosta muito de você. Sim, ela sempre foi legal comigo. Bem, e os quartos também estão todos limpinhos e a comida parece decente. Um belo de um lugar. Eu acho que é hora da gente trabalhar agora, né? Uhum, isso mesmo. Bem, Dingo diz que ele vai ver algumas missões pra gente da 4A Spring. Vamos ver se a gente tem um tempinho pra resolver cada uma delas, né? E é claro, dar uma olhadinha em tudo. Enquanto a gente vai para o Hotel Algemeyer. O Distrito de Entretenimento. Isso foi bom pra mim. Então, vamos indo. Vamos indo. A gente vai fazer o nosso tour padrão. Padrão de início de cidade. Eu acho que tem uma no Bizarro. Comprar tudo que é bonitinho. Tudo que é legal. Tudo que a gente precisa comprar. Dá uma explorada. E é claro, fazer as missões. Receita de humus. Um negócio novo. Beleza. Eu tenho massa de sept. Eu não tenho massa de sept. Vem para comprar. Então, por enquanto de boas. Por enquanto de boas. Beleza. Vamos lá. Aqui no distrito... Aqui no outro distrito que a gente tinha entrado, não tinha nada, praticamente. Entendeu? Mas, tudo bem. Quando eu abri o mapa. Então, já vim direto pra cá. O ponto vermelho. Vamos dar uma olhada nessas lojinhas. E aí, a gente dá uma olhada no que a gente tem de missões. O que vai ser? Caninha de camelo. Zia. Vibe de Longport. Eu gosto. Precisa de espécies, talvez. Olá. Cinnamon Cookie. Obrigada por comprar. Sim, você pode aprender muito sobre uma região em uma cidade grande como essa. Vem e veja se você gostaria. Não, você tem que lembrar disso. Por que, olá. Bem, temos um presente. Deserto urbano. Mais HP e mais força. Vou pegar um. Mas não vou equipar. Obrigado. Por que, o que é que é isso? Nossa. Não vou pegar todos. Beleza. Mais item de coisa pra gente. De... Como fala? Presente. É mais forte do que o Gehenna. Então, o que é que diz? Sim, vamos lá. Temos Bazar Burgla. Um jovem... Uma garota jovem kleptomaníaca do Bazar atacou de novo. Não posso mais fazer vista grossa para as atividades. Eu não quero confiar na polícia ou na guilda para me dar dor de cabeça. Então, acho que você pode dar um jeito nela, né? Eu explico os detalhes pessoalmente. É, ela... Se for escaso, ela precisa ir para um tratamento. Nossa, já temos missão, assim? É, o Dingle espalhou a palavra sobre nós, hein? Bom saber. Bem, e realmente tem tanta demanda, assim, para serviços em uma cidade como essa? Caramba. Você vê. Não é que nem Lankport, onde a Hewie que faz tudo. E os brothers podem operar sem ninguém falar nada deles, né? Na verdade, a filial de Tarbat fica bem ali, né? Então, tem brothers por aqui. Uhum. Bem, isso tudo é verdade. Mas, qualquer lugar que você vá, tem sempre pessoas que precisam de mais coisas. Tem necessidades. E, às vezes, tem brothers que não conseguem fazer de maneira fácil, né? Hum. E também, com o festival do filme logo ali, a guilda provavelmente vai ficar com mãos curtas, né? A gente não pode ter todo mundo sendo ajudado. Bem, eu acho que a gente vai ter um bom tempinho, né? Dando uma olhadinha, ajudando esse pessoal. Uhum. Mas, lembre-se, estamos aqui na missão. A gente pode ajudar, mas não pode perder o raço das prioridades. Sim. A gente já viu as três coisinhas. Tem ali e ali. Eu quero ver. Antes de mais nada, eu quero... Os presentes. Eu vou tesourar. Obrigado. Obrigado, cara. O cara vai explicar a missão aqui. E... Temos mais um... Mais um negócio aqui. Uau. Uma real oasis. É um oasis. Nossa, que bonito. Uhum. É, definitivamente, estamos Starbats com uma vista como essa. A gente não vai encontrar nenhum outro lugar assim em Calvert. Bem, e aquele deve ser o hotel de seis estrelas que a gente vai visitar. Então, esse é o hotel Algemeirra. Uhum. Mesmo de muito longe, ele parece enorme. Bem, é claro. O hotel de Langport não é grande, mas esse lugar realmente... Deve ter sido muito gasto de mira ao longo dos anos. Bem, a gente vai ter que ir para o lounge de observação, né? Quando eu estive aqui. É tão luxuoso dentro. E a cidade de noite é incrível também de lá de cima. Bem diferente comparado ao Langport. Hum, não diga. Bem, agora eu quero ver. Eu também. Tenho certeza que vai ser tão bonito quanto as Ferdis. Beleza, mas já é o suficiente. A gente pode ter... Como fala? A gente não pode ter as crianças esquecendo do trabalho tão facilmente. Ah, começou a dancinha. Essa é a dança que a gente viu antes? Sim. A dançarina. Bem cativante. Nossa, vocês são incríveis. Uhum. Hum. Eu me senti como se estivesse num sonho assistindo isso. Eu sei. Uma dança do centro... Do centro-leste, né? Hum. Né? Pra um... Pra duas crianças pequenas, elas sabem como cativar audiência. Hum. Ih, lá vem. Lá vem as merda. Lá vem as merda. Nossa, é bastante. Tenho certeza. Uhum. Sim. É. Hum. Ih. Tudo que a gente pede é pra que você venha conosco. Temos um ótimo quarto no destino de detenimento e tudo mais. Vocês estão doidos? Desculpa, mas ainda estamos trabalhando. Não é o suficiente pra você. Bem, então a gente dá a vocês mais. Hum. Só venham conosco. Eita preula. Au! Tem sempre uns idiotas assim. Shahina! O que vocês acham que estão fazendo? Isso não é nem um pouco legal. Ih. Hum. Quem vocês estão chamando de dizer que seus locais não valem a pena. Ou não valem nem merda. Agora saiam. Só solta elas agora. Isso mesmo. Quebra o braço. Quebra, quebra, quebra. Vocês duas estão bem? Sim. Qual o problema deles? O que tem de errado com essa criança? A aberração. Vocês duas. Quem que vocês acham que estão fazendo? Nem ferrando. Hum. Pelo que eu tô vendo, temos alguns contratados aqui. Hum. E drogas são só dois, né? Ainda tendo esses idiotas como chefes. Hã? O que você disse? Hum. Então vocês estão procurando por companhia. Pelo que eu estou vendo. Tem até um quarto, cheque, reservador e tudo mais. Bem. O festival de filme não tá muito longe de três dias. Você sabe. Talvez a gente possa ajudar você. Pegar umas até lá. Cara, o que tá acontecendo aqui? Ah, que bom. Agora temos Brassers. Exatamente quando a gente achou que ia ter de uma diversão nessa cidade e vocês tiveram que aparecer. Melhor a gente não topar com vocês de novo. Ou vocês vão ver, me ouvindo. Ah, 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 ah. Eles estão se achando. Eles vão apanhar de novo. Quer dizer, dessa vez eles vão apanhar. Porque agora eles não apanharam. Vocês são incríveis. Se livraram dele como se fosse nada. Hum. Ah, tô tão livre do que eles foram. Nossa, foi uma cena e tanto, né? Desculpa. Não, tudo bem. Deu tudo certo no final. Que manhã, né? A gente acabou de chegar aqui. Mas enfim, vocês estão bem? Não... Eles não pegaram pesado muito com vocês? Não. Estamos bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E parece que tá tudo sob controle aqui. Hum, eu acho que esses são os caras que o Zin mencionou, né? Uhum. Bem, os membros da audiência doaram suas gorjetas às duas dançarinas antes de se dispersarem. Com toda essa confusão já desfeita. E a dupla de Brassers voltou à sua patrulha. Uau, realmente? Muito obrigado. Você realmente não precisa. Você já fez tanto por nós. Pelo show. Precisamos de uma ótima atuação, né? Especialmente a Sara. Ninguém é tão bom dançante como ela. Ninguém é tão boa dançando quanto ela. Shahina, parla. Calma, menos. Que bom que vocês duas estão bem depois de tudo aquilo. Isso é o que conta. É, realmente me desculpe por do nada sair gritando assim daquele jeito. Podia ter feito algo um pouquinho melhor, né? Mas quais são seus nomes? Ah, eu acho que não nos apresentamos ainda. É, não nos apresentamos ainda. Sara. Eu sou Sara. Minha irmã menor dançamos para viver. Eu e minha irmã menor dançamos para viver. E eu sou Shahina. Prazer em conhecê-la. Obrigado. De qualquer forma. O que é o seu negócio, velho cara? O que vocês fazem? Vocês não parecem Brossers. Shahina! Ah, não chame ele disso. Isso é rude. Mas ele é. Ele é, não é? O senhor está no templo, não está aqui não. Não tem idade para isso. Caramba, você realmente está parecendo tão velho assim. Não parece. Bem, mas ele é meio... Claro que eu até dá risada, né? Parece que eu não sou o único que acha que você parece velho, vovô. Isso não é engraçado. Cale-se. Porque o próprio semblante dele é tão sério. É tão maduro assim. Que as pessoas acham que ele é um... Um adultão, entendeu? Ah, então vocês vão aí resolvendo o problema das pessoas. Que interessante. Não tinha ideia de que tinha trabalhos assim na capital. Hum... Bem, será que são as pessoas que estavam se falando ontem? Hum, isso é legal. Parece que... É realmente muito legal. Hum, hum. Bem, é um saco ser você, chefe. De qualquer maneira, falando agora real, que bom que a gente conseguiu lidar com esses caras por elas. Bem, esses idiotas tendem a dar muito trabalho para vocês. Na verdade, não. A maioria dos turistas que vêm aqui são tudo educados. Contudo, não posso negar que às vezes tem certos tipos de problema, né? No... Nos últimos dias. Hum... Será que isso é porque... Não são grandes investidores ou fazem parte de companhias grandes. Hum... Uma receita perfeita para esse tipo de coisa. Dado a isso, eu posso entender como as coisas estão acontecendo aqui ultimamente. É, desculpa, mas eu não sei muito se... Não se preocupe sobre isso. Hum, hum. Só coisas a ver com o nosso trabalho. Nossa, vocês foram incríveis quando confrontaram eles. Veram ótimos movimentos. E a Ferry é tão rápida. Eu quase nem vi ela vindo. Hum... Você é tão... Muito rápida também. Hum... Eu acho que vocês deveriam aprender como dançar enquanto vocês estão aqui na cidade. Hum... Eu posso ensinar a Ferry e Sarah, né? E a Sarah ajuda a ensinar a Agnes e tal. Eu tenho certeza que essa tem coisa mais importante para fazer em vez de ficar andando com a gente. Eu estou meio curioso em como vocês dançam agora que você mencionou. Hum... Vocês duas são incríveis de assistir também. Que tipo de dança que é exatamente? Bem, a gente veio de uma família de dançalinos que passou essa forma de geração a geração. Nossa mãe nos ensinou. Bem... Eu não seria contra ensinar isso um pouquinho para vocês, né? Já que vocês nos ajudam... Que ajudam a manter a tradição viva. Então, por mim, tudo bem. Hum... Bem, é quase como se a gente fosse destinado a se conhecer. Então, se você está interessado, eu ficaria feliz em mostrar os básicos. O que você tem a dizer? Nossa, sério? Eu adoraria aprender. Uma vez que a gente terminar todo o trabalho aqui. Hum... Bem, se a Ferry quer, então eu não posso dizer não, né? Bem, mas eu não sei se a gente vai conseguir acompanhar vocês, né? Mas eu vou tentar ver melhor. Bem, eu acho que pode ter algumas coisinhas outras que eu posso aplicar. A minha dança de espada também. Hum... Eu acho que eu vou me juntar a essas ações também. Pera, você consegue? Hum... Bem, mas é claro, você não vai conseguir fazer muita coisa devido à roupa, né? Ah, não. Isso é tranquilo. Nada que eu já não tenha feito antes. É, eu não pensei sobre vestir esse tipo de roupa também. Mal posso esperar pra começar pra... Ela é toda animada. A Ferry é toda animada. Ah... Vocês se lembram que a gente tá aqui pra um compromisso, né? Mas a gente já vai pra ele, calma. Oi, Van. Obrigada por me atender. Ah, obrigado por atender. Parece que já está em Tarbed, né? Uhum. Bem, estranho. É, é... A gente chegou aqui a primeira coisa de manhã. Tipo, puff. Eu espero que a longa viagem não tenha tirado muito de vocês. Eu sei que isso pode ser um pouco mais tarde para vocês, mas a gente também entrou no navio apenas um pouco de tempo atrás. Ah, não. Não tem pressa. Não, não tem pressa, não. Quanto a gente puder conversar por novinho, qualquer tempo funciona para nós. ao meio-dia, tá ótimo. Plus, a gente ainda precisa desempacotar as malas. Você viu a chave para a minha mala em algum lugar? Uhum, não. Por que eu teríamos visto isso? Desculpe sobre isso. Eu vejo vocês no hotel. Pra mim, tá tudo tranquilo. Vejo vocês. Hum, o que que a Nina tá falando? Bem, parece que ela já tá na cidade. Acabou de chegar. Uhum. E assim que a gente tiver um tempinho, a gente deve ir lá para o Hotel de Meia. E aquela voz... Hum... Pera, você diz Nina como a Nina Fingley? Vocês conhecem ela? É que ela apenas gosta de... De... De filmes. Às vezes tem uma tela... Às vezes eles colocam uma tela grande no distrito de entretenimento para a gente assistir de graça. Uhum. Desde que eles anunciaram o festival de filme que estava vindo em Talbert, a Gerrina estava toda animada. Como eu não poderia estar? Né? Muitos atores famosos, atrizes e diretores vão estar na cidade. Nossa, a Nina. Pera, vocês vão se encontrar com ela mais tarde. Nossa, eu tô com tanta inveja. Você quer que a gente tente um autógrafo com ela? Provavelmente ela vai dizer sim, né? Se a gente pedir. Sério? Fariam isso por mim? Uhum. Bem, não podemos prometer, mas... só se ela estiver confortável com isso. Por favor, eu vou amar todos vocês muito. Né? Prometo que eu não vou te chamar mais de velho. Nada do tipo. Você não precisa continuar trazendo esse assunto. É, eu acho que não tem escapatória pra você. É, porque tecnicamente ele é um... Ele é o protagonista mais velho que já teve nos trails, né? Entendeu? O Lloyd tinha 20 ou 19? Eu não lembro agora. Eu acho que ele tinha... Eu acho que ele tinha... Eu acho que ele tinha 20, o Lloyd. A Estelle era 16. O Rian também é 16. Bem, me desculpe sobre ela. Né? Se puder, isso significa muito pra ela. Se vocês puderem fazer isso. Bem, nós vamos estar na cidade por dois ou três dias, de qualquer maneira. Bem, se acontecer alguma coisa assim, então se livre de contact da gente, né? Bem. Isso vai excursar o negócio, mas a gente vai ficar feliz em ajudar. Muito obrigado. Deixe-me saber se você precisar de alguma coisa. Depois disso, elas voltaram para as performances, enquanto o Vanna e os outros optaram por visitar o distrito de entretenimento. Ô, criaturinha. Vai, me fala um pouquinho mais sobre essa kleptomaníaca aí. Hum, vocês viram até que rápido. Também estava do lado do quadro, não é? Meu nome é Fazio e eu que fiscalizo o bazar aqui, no distrito do cultural. Sem querer ser rude, se importa da gente ir direto e explicar a necessidade? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu adoro. O Vanna também gosta. Hum, hum. Bem, obrigado. Eu escrevi... Como eu escrevi no meu cartão, nós estamos tendo problemas. Uma garota recente, que recente, rotineiramente rouba dos baquinhos aqui. Eu fui capaz de... de dar um... Olha como fala. Deve fazer uma vista grossa até agora, mas infelizmente está começando uma série de controle. Bem, diria que eu poderia simplesmente entregar ela para a polícia para a guilda, mas eu não quero fazer nada muito dracho. Quer dizer, tipo, ela é só uma criança. Eu espero que vocês consigam dar um jeito nela, né? Uhum. É só o que você quer que a gente faça? Bem, se esse for o caso, então a gente realmente consegue... Como fala? Você realmente deveria conversar com a guilda, né? Tenho certeza que os braços vão ficar felizes em te ajudar. Eu posso ver o porquê você pensa nisso, mas... Eu só estou interessado em ajudar ela. Eu não quero que ela se meta em problemas. E é claro, os braços do jeito que eles são, eles vão acabar ficando cumpridos em... em dar um jeito ferrado se souberem o quanto que ela já roubou. Por isso que eu achei que você e seu time seriam a melhor opção. Uhum. Ou seja, os braços dessas idades são meio chatinhos. Já deu pra perceber. Por que que você quer que... É difícil eu te mentir esses dias, mas é uma pergunta justa. Bem, quando eu tinha a idade dela, eu... Eu também usava... Eu também costumava fazer isso. Sempre que eu pudesse. Mas eu tive sorte o suficiente de conseguir encontrar um trabalho que me fez ganhar vida honestamente. Uhum. Então, você deveria arrumar alguma coisa pra ela fazer também, né? Eu vejo muito de eu mesmo nessa garota. Eu quero dar ela uma segunda chance. Hum. Bem generoso de você. Eu acho que já temos um entendimento da situação. Entendemos como você se sente, a melhor maneira da gente trabalhar. Uhum. Então, vamos aceitar o trabalho? Pode apostar. A única pergunta é se a gente vai começar agora ou salvar pra depois. Eu... Acho que vamos agora. Dependendo, né? A gente já pega e já faz agora. Dependendo de como que tá a situação. Ah, muito obrigado por concordar em ajudar. Bem, então eu vou voltar pro trabalho agora. Se vocês precisarem de alguma coisa, deixem-me saber. Uhum. Eu paro tudo pra ajudar. Bem, agora que tá tudo acertado, a primeira coisa que a gente precisa é reunir algum pouquinho de informações sobre essa pequena ladra. Vamos conversar com alguns dos mercadores e descobrir, né? Ou a experiência deles nesse caso. Definitivamente. Então, não vai ser a pior ideia, né? De ficar na guilda também. Pra ver se eles sabem sobre alguma coisa. Bem, e do jeito que tá as coisas, não me surpreenderia se eles soubessem alguma coisa do que tá acontecendo. Sim. Se ela ainda tá roubando algumas coisas, então... A gente pode ir também pra parte do templo. Eu não sei como que é em Talbot, mas... É... Eles devem cuidar de órfãos, né? Provavelmente eles fazem algumas patrulhas procurando por eles. Uhum. Se essa ladra é uma órfã, então eles devem conhecer sobre ela. Bem pensado. Então, temos três paradas pra ir. O bazar, a filha da guilda e o templo. Uhum. Bem, é bastante pessoas pra conversar. A gente não tem necessidade de se apressar. Só vamos levar nosso tempo, né? E tomar cuidado pra gente não se atrasar. Né? Mas vamos lá. Caraca! Ah, é muita gente. Não, quero falar com você não. Quero só trazer o tópico. Pronto. Podemos falar? Ah, uma ladra serial no bazar. Eu já ouvi falar dela já. De fato, eu enviei pessoas no bazar pra tentar procurar por ela. Essa jovem tá cometendo crimes porque ela não tem mais nenhum outro lugar pra ir. É nosso dever acolhê-la e dar refúgio. Gentil de você. Mas como que tá as buscas? Bem, a pessoa conseguiu encontrar ela mais uma vez só. Ela sumiu do nada. Desde então. Me deu a pensar que a gente não foi capaz de ajudar ela. Uhum. Se a gente conseguisse encontrar ela e conversar, né? Sobre as suas circunstâncias. Ela deve estar bem determinada se ela tá tentando não ser pega. Obrigado por falar com a gente. Uhum. Bem, vamos ver mais alguém pra falar sobre ela. Ou seja, vai ser difícil de pegar ela. Deixa eu vir pra... Eu acho que é o filho da guilda, né? Aqui. Opa. Hum. Ah, vocês são do Arcar Solutions, né? Aqueles das missões 4 Spring, né? Hum. Eu ouvi muito sobre vocês, né? Desde que vieram pra cidade. É, eu acho que as palavras viajaram bem rápido, né? Nessas partes. Uhum. Contudo, a filial principal me disse sobre vocês também. Eu tô um pouquinho familiar com você. Incluindo tudo o que vocês fizeram em Langport. Aparentemente, vocês são mais capazes do que esperavam. É, parece que a guilda tá nos dando uma certa moral sobre isso. Uhum. Bem, isso também significa que nós temos uma reputação pra manter com todos esse pessoal. Né? Bem, não que eu me importe muito de pegar a carga da guilda e tudo mais, né? Não é a primeira vez. Mas eu espero que a gente escolha tudo, né? Tipo... A gente ainda tem o direito de decidir se recebe ou não algumas coisas. Ah, eu entendo. Bem, apreciamos você estar a par disso. Não se preocupe. Nós vamos ter cuidado com o que a gente escolhe passar pra você. Simplesmente apreciamos suas habilidades de lidar com algumas coisas, né? E delegar responsabilidades entre seus jovens quando necessário. Bem, como você pode imaginar, nós temos mais pra fazer do que a gente consegue providenciar de segurança pro festival. E temos alguns tipos de problemas com turistas também. Uhum. Parece que a guilda também pode estar investigando alguma coisa. Hum, mais uma razão pra ajudar. Não só eles vão nos dever um favor ou outro, mas também vamos ser capaz de pegar algumas informações. Sim. Bem, deixa eu perguntar algo. Hum. Bem, nós estamos cientes de um ladrão na área, mas... Os Brassers fizeram de tudo pra pegar ela, Só que só deram uma olhadinha. Mas não viram onde ela se esconde, né? Enquanto eles estão patrulhando a cidade. Então a guilda também tá procurando por ela. Isso é bom saber. Uhum. Parece bem difícil de encontrar ela. Bem, se isso importa, a gente gostaria de perguntar... Quais são os planos da guilda, né? Se encontrarem com ela. Bem, nós estamos planejando em levar ela à custódia, é claro. Mas Fazio, os outros mercadores pediram pra não pegar tão difícil com ela. Então, a gente tá com as mãos amarradas por enquanto. Bem, exatamente como o Fazio nos disse. Né? Ele quer resolver isso de maneira particular. Bem, o que é justo, né? Se os mercadores querem tentar resolver eles mesmos, então a gente não pode se meter. Espero que isso responda as suas perguntas. Boa sorte na sua busca. Uhum. Bem, a gente já tem uma noção. Bem, a gente vai encontrar mais alguém pra conversar, né? Então vamos, vamos. Eu acho que o cara devia pegar e, como fala, abrigar ela. Já que ele já viu muito dela na... Como fala? Muito dele nela. Então ele deveria cuidar. Ele vai dar, como fala... Ele teve sorte, então... Ele teve sorte de ser acolhido e... Isso é o viral que ele virou hoje. Então por que ele não dá a mesma sorte pra ela? Hum. Bem, procurando por aquele ladrãozinho, né? Definitivamente, você vai ver as pessoas falando sobre ela. Não posso dizer que ela não tenha me dado uma visita, né? Conhecendo o vazio, provavelmente ele não quer prestar queixas. Entre eu e você... Bem... Eu acho que estão pegando muito leve com ela. Honestamente, eu também acho. Bem, parece que não tem consequências pro que ela tá fazendo. Então, ela vai crescer dessa maneira, completamente amoral. Bem... Mas não sou o único que tá... Que tá falando. E eu também não sou o melhor modelo também, né? Mas... Bem, mas precisamos que você tiver a compartilhar... Informações... Para nós... Vem e ver se você quiser. Podemos falar? Hum... Vocês estão me perguntando sobre a Ladra? Bem... Eu já ouvi falar dela, mas... Ela nunca esteve na minha barraca. Contudo, eu não sei muito sobre ela. O Brassel me pediu algo similar mais cedo, né? Eu quero muito saber o que tá acontecendo. Pera, o Brassel falaram com você? O que que eles falaram? Eles acreditam que ela está... Hum... Eles estão investigando o quanto a dano ela já causou. Né? Pessoalmente, é muito ruim ver uma jovem assim... Nesse estado. Eu rezo para que alguém, seja um Brassel ou qualquer coisa, encontre ela e ajude no que ela precisa. Eu concordo. Obrigado pelo seu tempo. Provavelmente, ela é uma órfã que... Tipo, tá dando o que se virar de qualquer forma e não sabe como se virar. Não teve ninguém para ajudar ela. Bem, eu conheço a garota que vocês estão falando. Ela se esgueira na minha loja. Toda hora. Com qual frequência ela rouba as coisas e o quanto? Seria bom saber. Deixa eu pensar. Ela vem aqui quase todo dia. Ela nunca pega muito. Tipo, ela só é uma criança. Então, ela não consegue carregar muito. Então, o fato é de que a gente está lidando com ela só, né? Ela não é uma criança de uma gangue nada do tipo. Não. Nunca vi ela com outras pessoas. É sempre só ela. Para ser honesta, eu sinto pena dela. Eu adiaria ver alguém tão nova como ela assim, desse jeito. Nesse estado. Eu acho que nem a polícia ou o templo pode abrigar ela. Dado que eles estão ajudando, né? Tipo. Bem, a gente está tentando fazer isso acontecer. Ajudar ela. Obrigado por falar conosco. Eu de grande ajuda. Fiquei algumas espécies, talvez. Ela não vai encontrar isso em qualquer lugar. Podemos conversar? Hum. Eu conheço a Greta que vocês estão procurando. Ela constantemente vem aqui. Também, eu acho que é comida. Onde tem mais comida, ela vai. Entendeu? Ela está com fome, então ela rouba. Eu vi ela dois dias atrás, eu acho. Bem, é bem recente. Ela pareceu desesperada. Posso dizer que ela realmente está passando por apuros. E também, as roupas dela estão todas ferradas. Bem, eu não posso não ajudar uma criança que claramente está tentando sobreviver. Vocês sabem, né? Bem, então o truque é. Eu deixo preparado um pouco de comida para ela e ela vem e rouba. Bem generoso, né? Para alguém que está sendo o alvo dela. Você não acha que ela deveria ser presa ou algum... Não, não me entenda mal. Mas é melhor para todo mundo se ela parar de roubar, né? Ainda mais na minha loja. Última coisa que eu preciso é uma palavrinha por aí, né? Eu sou algum tipo de alvo fácil para dar dinheiro. Uhum. Alguns ladrões organizados podem ter ideias. Tem, mas eu não tenho, como fala, como aguentar olhar uma garota morrendo de fome assim na minha frente. E eu tento fazer o que eu posso. Só cuidem dela quando encontrarem, ok? Eu confio que o gerente do bazar vai arrumar alguma coisa. Bem, estamos no mesmo time. Obrigado por falar com a gente. Bem, eu acho que esse é o último lugar que a gente precisava ir, né? Então vamos voltar ao bazar e dar uma olhadinha no que a gente aprendeu até agora. Beleza. O que a gente descobriu? Baseado no que a gente sabe, provavelmente essa garota não tem amigos nem família e vive sozinha. Ela vive por conta própria. E não tem ninguém para cuidar dela. E ela é muito boa em se esguerar e pegar as coisas. E consegue evitar ser anotada pelas pessoas, tanto da guilda quanto do templo. Isso significa que não vai ser fácil encontrar ela. Não se preocupe. Vocês têm a mim, né? Eu tenho certeza que a gente trabalha junto e a gente vai conseguir. Uhum. Bem, ela vai ser melhor do que a média, mas a gente ainda tem que lidar com ela aqui. A gente está lidando com uma criança. Não deve ser impossível. Agora que a gente já acertou as coisas, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. A gente não sabe... Ela não sabe o que a gente está procurando por ela. Então, com alguma sorte, a gente consegue, como fala, se esconder e esperar. Hum. Bem, mas a gente sabe se ela vai aparecer hoje ou não? A gente não sabe, né? Mas, dois mencionaram que viram ela nos últimos dois dias. É tempo suficiente para alguém, assim, precisar sair e ir para a caça de comida, né? Eu acho que vale a pena tentar. Na minha opinião, sim. Uhum. Bem, então vamos deixar tudo armado e vamos falar com o pessoal, né? Que já veio lá antes. Mas, com qualquer sorte, a gente vai ir com o nosso todo trabalho junto. A gente vai conseguir dar um jeito de dar uma vida melhorzinha para ela. Será? Eu acho que sim. Olá! Obrigada por comprar. Hum, bom ver vocês de novo, então. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Bem, sobre o lado que você mencionou mais cedo, Tem algo que a gente queria discutir com você e os outros donos na rua. Uhum. Pode vir conosco? Sim. Vânia e os outros se dividiram para conversar com cada um. Eles explicaram o plano de tentar capturar ela. Basicamente, a gente sabe que... É, como fala? O que a gente sabe agora é que ela vai dar uma olhada aqui no bazar. Vocês se importam de ficarem escondidos dentro de suas lojinhas e manterem um olho? Uhum. Vai em frente. A gente vai estar nos fazendo um favor se você conseguir capturar ela. É o que eu disse. Uhum. É claro que a gente vai confiar em você, já que é o gerente que contratou. Então, vamos estar felizes em trabalhar com vocês. Ah, que bom. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aos dois. Então, vamos nos dividir e ao trabalho. Agnes Ferreira. Escolham uma das barraquinhas. Bem, você vai ficar junto comigo. A gente vai dar um jeito na... Na loja. Tá bom. Espero que não se arrependa de me trazer sozinho. Agora você vai ter que me entregar. E mostrar o quão bom você realmente é. Uhum. Bem, vamos pegar ela. Assim eu espero. Ali tá a gatuna. Será que é ela? Ela realmente parece bem cautelosa. Exatamente como um ladrão. Nossa, mas ela é tão pequena. E ela tem que roubar tanto pra sobreviver. Ver se tá vindo pra cá. Isso é ótimo pra gente. Uhum. Uma vez que a gente vê ela roubar alguma coisa, nós vamos chegar perto. E pegá-la. Bem, isso é todas as compras que eu preciso fazer por hoje. Ah, festival de filme realmente trouxe muitas pessoas pra cidade. E esse lugar tá ficando mais quente. Uhum. Sim, mas eu não consigo reclamar muito sobre ele ter mais clientes, né? Eu estou feliz. Uhum. Ixi, ela pegou uma maçã. Ah. Você realmente é rápida com as suas mãos, né? Mais do que eu acreditei. Não tem necessidade de estar assustada. Uhum. Bem, nós somos o que podem chamar de resolvedores de problemas. Uhum. Mas a gente não vai te entregar pra polícia nem nada assim. A gente só quer conversar um pouco. Só isso. Bem, a gente vai precisar que você venha conosco. Nossa, com um giro rápido a garota conseguiu passar bem diante do van. Uou. Sério que você deixou uma criança te dar essa rasteira? Tá tudo bem? Ela saiu pro hotel. Na direção dele. Não se preocupe. Vamos limpar essa bagunça. Vamos indo. Caraca, a menina é rápida. Essa rua tá bem populosa. Como é que a gente vai descobrir pra onde ela foi? Bem, uma ótima ideia. Se misturar todas as pessoas, passar sem ser notada. Nossa, ela trabalha como se fosse um profissional. Você aí. O quê? Caraca, essa menina é muito Assassin's Creed. Sério? Como ela conseguiu? Ela simplesmente pulou. É, vocês ficam conversando em vez de ir atrás dela? Bem, deixa eu ir atrás dela. Eu posso lidar com alturas também. Caramba. Ela pode ser rápida nos pés, mas ela não tão rápida quanto um guerreiro orgulhoso crow. Tá bom. Vai lá, minha Kruger. Vai lá. Pera aí. Eu prometo. A gente só vai te ouvir. Né? Calma. Hum. Não desperdiço comida assim. Ah, que vergonha. Ela conseguiu me abalar. Hum. Você deve ter esquecido a maçã e ter ficado no rastro dela. O que você tava pensando? Mas ela roubou isso. Seria terrível desperdiçar comida assim. Mesmo roubada. É realmente admirável de você, mas eu acho que tem coisas mais importantes assim, né? Em mente, pra manter. Então, ela foi pro dia de entretenimento. Hum. Na verdade, é uma ótima bênção. Aquela área tem mais espaço aberto. Então, não vai ser muito... Não vai ter muitos lugares em que ela possa se escapar facilmente. Vai ser a nossa chance de ir pra lá. E dar um jeito. Tá tomando pronto? Sim. Ali está ela. Hum. Hum. Não vejo ela mais em algum lugar. Ela deve ter ido pro estacionamento. Bem. É um beco sem saída. Então, ela não tem mais nenhum outro lugar pra ir. Vamos nos dividir e procurar. Enquanto mantemos a saída selada. Ela não vai sair dessa vez. Bem. Eu vou guardar a entrada. Não tem como ela passar por mim. Uhum. Bem. Eu acho que eu também vou ficar. Dois guardas são melhores do que um. Ótimo. Então, nesse caso, Agnes e eu vamos procurar o perímetro. Mantenha um olho perto dela. Ela pode aparecer do nada. Uhum. Vamos pegar ela com certeza dessa vez. Aqui tá ela. Ali tá. Uhum. Uhum. Bem. Eu vou circular pela direita. Você falou que é ela pelo outro caminho. Tudo bem? Sim. Aí está você. Finalmente te encontramos. Uhum. Você realmente quer continuar correndo? Você vai ficar exausta? A gente pode simplesmente parar e conversar? É alguém que realmente tá preocupado com você. Você não deveria roubar desse de maneira. O que eu deveria acreditar em você? Dá pra dar um tempinho? A gente tá tentando, como fala, fazer a coisa certa pra você. Uhum. Você não vai se escapar da gente. Uhum. Apenas cresça. E... E pare. Correr só vai piorar as coisas. Como eu pude deixar isso acontecer? Depois de muitos esforços, Fanny e Companhia conseguiram pegar ela. E entraram em contato com o Fazio. O grupo decidiu, então, ir pra... Pro quarto. Pra que tivesse um lugar pra conversar com ela. Beleza. Agora que a gente finalmente já pôde se encontrar. Por que não nos diz o seu nome? Né? Pode fazer isso, pelo menos. Não tem como escapar agora, né? E você não tem... A gente ainda não tem nada a perder. Seria bom você conversar. O nome é de si, né? Eu sei que é ruim o roubar do bazar. Mas... Eu tenho que fazer isso pra não morrer. Mas eu não roubo mais do que eu realmente preciso. Sério. Bem, parece que você realmente não tem muita escolha. É razoável o suficiente. Nesse caso, então, deixe-me fazer outra pergunta. E sua família? Você está vivendo onde? Minha mãe e eu costumamos viver no... No país, mas eventualmente... A gente ficou sem dinheiro. E tivemos que encontrar trabalho. E a minha mãe morreu. Ela ficou doente e morreu. Então, eu sou sozinha. Eu costumava ter alguns trabalhos por aí, né? De lugares em lugares. Bem, mas você poderia ter ido pro templo, né? Eles iam te ajudar. De fato, não é muito tarde agora. Talvez eles cuidem de você. Uhum. Sim, é o que eu também pensei. Vocês estão zoando. Eu sou mais do que apenas uma ladra, vocês sabem. Uhum. Eu fiz todo tipo de coisas ruins pra sobreviver. Como entregar pacotes esquisitos pra pessoas também. Alguém assim não merece ser cuidada. Agora tá agindo toda nobre e madura. Alguma lógica temos aqui. Que seja, já terminamos de conversar agora. Vocês podem me entregar pra polícia já. Estão perdendo seu tempo. Mas eu não vou entregar você. Hum. Eu trouxe essas pessoas precisamente pra evitar isso. Bem, eu não tenho muita certeza do que fazer. Mas originalmente eu tava querendo conversar com o pessoal da cidade. E pedir pra eles cuidarem dela. Mas o que você acha? O que a gente deve fazer sobre ela? Boa pergunta. Deixe-me pensar. Hum. Deixar ela com o templo é uma coisa mais fácil. Se não, pelo menos alguém pode cuidar dela. Bem, o que eu devo falar pra ele? Deixar ela com o pessoal do templo ou deixar ele tomar conta dela? Eu vou deixar ele tomar conta dela. Deformativamente concordo com a personalidade como a dela. Ela realmente vai ser difícil de... Com a personalidade como a ela vai ser difícil dela se encaixar direita no templo. Hum. Teria um... Você estaria aberto a cuidar dela? Você? Hum. Na verdade eu tava pensando sobre isso também. Bem, nós temos um apartamento vago que normalmente a gente aluga pra caravanas quando tá desocupado. E ainda tem um lugar, como fala, ela teria bastante lugar pra ficar. Quer saber? Eu vou fazer. Hum. Deve ser trabalho das mãos de Arusha. Ficarei feliz em ser a guardiã... Ou guardiã dela por enquanto, né? Daqui em diante. E aí você pode até trabalhar conosco no bazar. O quê? Sério que vocês vão deixar uma alada trabalhar lá? Especialmente depois de tudo que eu peguei? Hum. Vocês devem estar tentando se sentir tão bem sobre, como fala, ser tão misericordioso com uma pobre garotinha. E... Não tem sorte nenhuma. É isso tudo que vocês pensam de mim. Né? Eu vou continuar ficando por conta própria e rouba pra sobreviver. Muito obrigado. Eu uma vez estava na mesma situação que você. Acredite ou não. Sim. Foi um mercador que... Acabou me ajudando. Ele me abrigou, me deu um lugar pra ficar. Me ensinou como trabalhar. E, eventualmente, eu acabei encarregado de todo o bazar. E... Eu sempre quis retribuir de alguma forma. Né? Pra essa segunda chance. E agora eu estou vendo que essa é uma oportunidade com você, Sarnin. Você pode achar que a minha oferta é insincera. Mas, honestamente, é justa. Eu acho que ainda tem como fazer a coisa certa, né? Na sua situação. Então, tá tudo bem. Né? Eu acho que agora é só falar com o pessoal das barraquinhas e explicar a situação. E eles vão deixar você ficar. Uhum. Você só vai ter que ser corajosa. E... Porque essa é uma chance de um recomeço. Mas eu acho que vai valer a pena. Então, o que você disse? Você não vai querer ficar muito conhecido na polícia. Então, agora é uma chance de você começar. Recomeçar do zero. Uhum. Bem, parece que você não gosta muito de viver do jeito que você vive. Né? Então... O que que mal vai fazer você aceitar a oferta dele? Bem, quando vocês colocam dessa maneira... Bem... Eu acho que eu não posso recusar. Beleza. Então, eu vou trabalhar nesse bazar. Já que você insiste. Quer dizer, se você realmente me quiser, né? Mas é claro que sim. Estaremos felizes em ter você a bordo. Nossa, eu fico até emocionado agora. É. É, isso resolve tudo. Agora, finalmente... Né? Finalmente está tranquila. Está salva. E agora vai ter um futuro. Bem, obrigado por passar todo esse problema, né? Eu realmente aprecio isso. Agora é a minha vez. Né? De tirar todo esse peso e ajudar ela. Né? Tivemos uma... Temos uma longa estrada à nossa frente. Começando por ter todo o bazar a bordo. Mas, de uma maneira ou outra, nós vamos conseguir fazer isso funcionar. Posso que sim. Boa sorte. Bem, obrigado. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram. Por nós dois. Nossa, até aqueceu o coração agora. Ganhamos um pouco de ló e ganhamos mais Grey. Fiquei emocionado. Mas, enfim, a gente ainda tem coisa pra ver nessa cidade. Já tem coisa. Hora que bora. Era a missão bonita, linda, maravilhosa. Aqueceu o coração. Compramos o que deu pra comprar. Por enquanto, ainda falta outra parte da cidade pra ver. E, é claro, conhecemos gente nova. Começamos a explorar um pouquinho mais essa região de Tarbats. Só que a gente agora vai ter que terminar de explorar o outro canto. Até a gente chegar no meio-dia. Pra finalmente estar com aquela reunião. Pra gente saber exatamente os detalhes do plano. Os detalhes do que a gente vai precisar fazer. Mas, isso só no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se você gostar, não deixa aqui. É só clicar, colocar um comentário no seu like. Compartir com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito, é um canal de uma vez. Se inscreve, ative o sininho pra receber a informação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri